ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é assassinada com quatro tiros no bairro Petrópolis, zona sul da cidade. A polícia suspeita de execução. Cinco motociclistas morrem vítimas de acidente aqui na capital. Falando em trânsito, familiares e amigos de mulher grávida morta em acidente pedem justiça durante manifestação. Cenário definido. Nove candidaturas para a Prefeitura de Manaus são oficializadas durante convenções. Torneio Olímpico de Futebol impulsiona a venda de ingressos para Brasil e Colômbia pelas eliminatórias. E ainda nem dia dos pais, nem Olimpíada. Comércio sofre com o movimento fraco nas lojas e pontos turísticos da capital. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Cinco homicídios foram registrados em menos de dez horas aqui na capital. Em um dos casos, uma jovem foi executada com quatro tiros quando ia para um arraial em Petrópolis, zona sul de Manaus. A estudante Miriane tinha 22 anos. Ela costumava sair para a festa com os amigos. Eles desconhecem se ela havia tido alguma briga com alguém da área. A gente saía, a gente passeava, andava por aí. Ela nunca mexia com ninguém, era só nada. Ela tirava brincadeira com todo mundo, com a gente, os amigos. Miriane morava nesta casa. Ela estava indo para um arraial com o filho e o sobrinho, os dois de três anos, quando dois homens em uma moto vieram e dispararam quatro tiros contra a vítima neste local. Eu só ouvia os tiros, né? E quando eu abri a porta, os caras iam passando na moto. Dois homens, dois caras, um de camisa vermelha e outro de camisa amarela. E passaram na moto e já tinham atirado. Quando eu corri, minha filha estava no chão. Ela deixou dois filhos, um de três anos e um bebê de quatro meses. O crime tem características de execução, já que três dos tiros atingiram a cabeça e outro no braço. Segundo os moradores, aqui onde a jovem morava é uma área perigosa. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E o cenário político para as eleições deste ano está definido. Nove candidaturas para a Prefeitura de Manaus foram oficializadas. A convenção foi na sede do partido mesmo. O senador Omar Aziz, do PSD, anunciou oficialmente quem vai apoiar nas eleições deste ano. Diante de correligionários do partido e ao lado do deputado federal pelo DEM, Marcelo Ramos é o candidato. Nós estamos construindo aqui o que há de mais representativo na política no Amazonas hoje. A união entre a juventude, o vigor, temperada pela experiência de quem já viveu mais. O jornalista Wilson Lima abriu mão da candidatura a vice para dar lugar ao deputado estadual e presidente da Assembleia, Josué Neto, que vai ser o candidato a vice de Marcelo na disputa pela Prefeitura de Manaus. O Josué sempre, o Arthur sabia disso. O Arthur, no dia que eu fui lançá-lo para apoiá-lo, ele perguntou no carro, e testemunha o Josué e o Paul Derney, se eu queria anunciar o nome do Josué. Ainda bem que Deus me abençoou. A cidade de Manaus tem dificuldades em todas as suas áreas, e nós vamos fazer um projeto com muito respeito, com sentimento cristão de levar o bem como uma população e principalmente pensar na Manaus dos nossos filhos, na Manaus dos filhos de cada um, na Manaus do futuro. Já o PSDB confirmou na noite desta sexta-feira, em sua convenção que lotou a quadra da Vitória Régia na Praça 14, Zona Sul, a junção com o PMDB, presidido pelo senador Eduardo Braga e o deputado Marcos Rota, também do PMDB, candidato a vice de Arthur. Nos coligamos em função de um acordo com o presidente Michel Temer, nos coligamos em função do valor do deputado Marcos Rota, em favor do PMDB, que é um partido muito forte, uma tendência nacional coligar o PMDB com o nosso. Eu não escondo nada, ou seja, aqui é só verdade. Quem quiser mentir, que menta para o outro lado. Aqui é verdade. Um projeto maior, que não é pessoal, que não é político, que não é partidário, mas acima de tudo é em favor do povo bom da cidade de Manaus, para que juntos a gente possa somar agora os nossos pensamentos, as nossas filosofias, os nossos ideais e até as nossas diferenças. Eduardo Braga destacou a união. Nós esperamos que Marcos e Arthur, Arthur e Marcos, possam ter uma grande vitória para nós podermos dar respostas importantes. A coligação para Manaus vencer também realizou sua convenção na sexta-feira, na Via Surral, na Avenida Tefé, no Japiim. O candidato a prefeito, Henrique Oliveira, diz que ser vice-governador não vai influenciar a sua candidatura e que vai fazer isso de forma independente. O prós do governador Zé Melo está lá no palangue do Marcelo Ramos, do PSDB, do Omar Aziz, e nós temos uma candidatura totalmente independente, para que o eleitor saiba que o compromisso não é com os grupos, os grupos que dominaram e que governaram esse Estado nos últimos 30 anos. Os outros candidatos são Issa Abraão, do PDT, José Ricardo, do PT, Luiz Castro, do Rede, professor Queiroz, do PSOL, PSOL, Serafim Correia, do PSB e Silas Câmara, do PRB. A movimentação no centro da cidade para a compra do presente dos pais não está nada boa para os lojistas. A expectativa de crescimento é de apenas 1% em relação ao ano passado. A data seria a terceira melhor do ano para vendas. Estamos a uma semana da terceira melhor data para o comércio, o Dia dos Pais. Mesmo assim, o movimento por aqui ainda é fraco. A esperança é essa, que venha a melhorar cada dia mais, tá? Mas como é que está o movimento, por enquanto? O movimento tem que estar regular. Nas ruas do centro até tinham pessoas com sacolas nas mãos, mas dentro das lojas e galerias, nem sinal de cliente. Aí, nessa hora, vale de tudo. Até usar o gogó, né, Rafael? Olha a camisa, é 20, é 20, é 20. Onde tiver esse daí não funciona não, mano. Principalmente para a gente que trabalha lá em cima, se a gente não puxar lá para cima, a gente não consegue vender não, entendeu? A gente não entra? Não entra. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o crescimento esperado nas vendas é de apenas 1% em relação ao ano passado. E isso tem motivo. Os filhos não pretendem gastar muito. O custo médio é de 100 reais. Está difícil para todo mundo, então a gente tem que procurar os preços para poder comprar e ver o que o paizão está precisando, né? Você presenteia porque você tem que homenagear a pessoa que você gosta, né, que você está perto, que sempre lhe ajudou também, né? É uma forma de a gente homenagear a pessoa querida, que sempre esteve do nosso lado, né? Na lista de presentes, roupas e calçados lideram, seguidos de perfumes, celulares e, por último, relógios. A liquidação é a aposta dos empresários para alavancar as vendas. No Bate Palma, você encontra bermudas por 20 reais, sapatos pela metade do preço e muitas opções de acessórios. Nossa expectativa é que as vendas sejam boas, né, para a gente. Ano passado, as vendas foram ótimas, então o nosso objetivo esse ano é correr atrás e a gente ficar na mesma meta do ano passado, né? É, do jeito que a coisa anda, não dá nem para arriscar um palpite de como o setor varejista vai se comportar. Mesmo assim, seu Silvio se mantém otimista. Sem fé, não vai em lugar nenhum, mas se tiver fé, com certeza vai conquistar os objetivos que sonha. E na manhã de hoje, crianças e adolescentes portadores do vírus HIV do Instituto Casa Vida participaram de mais uma etapa do projeto Floreando Vida. Mais de 200 mudas de flores ornamentais foram plantadas. A ideia é que a ação ajude no tratamento da doença. Em cada muda que foi colocada na terra, a representação da vida. Por aqui, 20 crianças e adolescentes portadoras do HIV da Casa Vida participaram da ação que faz parte do projeto Florescendo Vidas. O objetivo é fazer com que os pequenos entendam o sentido da vida. As crianças têm que tomar medicações diariamente, né, todos os dias têm que tomar duas, três vezes por dia medicações. E às vezes elas se questionam por que elas têm que tomar tantos remédios e têm vontade de desistir. Então, plantar as florezinhas é um estímulo para a vida delas. E para elas observarem que a flor precisa ser regada, precisa de sol e de água, assim como a vida delas. Esta adolescente sabe bem da importância de fazer parte da ação. Sim, é maravilhoso poder participar, porque além de nos motivar a continuar com o tratamento, a nossa autismo aumenta, melhora o ambiente do qual nós estamos plantando, o que precisamos bastante. Então, isso sim é maravilhoso, tanto para mim quanto para todas as pessoas que participam. O projeto já faz parte do calendário da instituição e três locais já receberam a ação das crianças. Praça Dom Pedro, Hospital Tropical e hoje foi a vez do Instituto da Mulher Dona Lindu, na zona centro-sul da cidade. Só aqui foram 200 plantas ornamentais. Nosso instituto precisava colocar flores, colocar rosas. Aqui é o Instituto da Mulher, é um local em que nascem as crianças. Então, nada mais justo do que a gente fazer essa parceria com as nossas crianças. Mas a expectativa é que o trabalho continue. Todas as mudas plantadas foram doadas pela Secretaria do Meio Ambiente e o projeto Florescendo Vidas, além de distrair com o lazer, ainda contribui com a natureza. No próximo bloco, familiares e amigos da jovem grávida morta em acidente de trânsito fazem manifestação e pedem por justiça. E ainda, a Torneio Olímpico de Futebol aquece a venda dos ingressos para Brasil e Colômbia. Nós voltamos já!